Boa noite galera, nesse vídeo eu vou retomar um tema, que é um vídeo separado, não vou ter nenhuma série sobre isso, é porque eu estou ainda vendo as perspectivas do vídeo sobre as novas descobertas dos artefatos maias, eu vou retomar o tema, as origens da democracia, da antiga a moderna, a origem da democracia está em Atenas, uma das cidades-estados do mundo grego antigo, e dessa cidade, apesar do nome, não era todo mundo que era considerado cidadão, eram considerados cidadãos somente os homens livres e ricos, haviam escravos que eram prisioneiros de guerra, ou pessoas que se viraram escravos mediante as dívidas contraídas, e com isso, só os homens ricos eram considerados cidadãos, que se reuniam, e não tinham representantes, se reuniam e decidiam a política da cidade de Atenas, antiga, e na prática, a democracia ateniense, apesar de ser mais uma tirania, porque não englobava todo mundo, ela funcionava mais do que a atual, por quê? O que temos de democracia, governo do povo para o povo e para o povo? Nada. Isso independente de partido? Independente de posição partidária? Não. O único elemento da chamada democracia moderna é o quê? que as coisas ficam as claras, que o voto não deveria servir apenas como um souvenir. As pessoas consideradas cidadãs deveriam protestar e reivindicar seus direitos, fazer os políticos não ficarem inertes às vontades próprias ao submundo do contexto, como é hoje. A diferença da democracia daquela época para a democracia de hoje é que a antiga era a democracia participativa. O que vem a ser participativa? Não havia eleições. Os cidadãs se reuniam em palácia pública e decidiam seus destinos. E a democracia representativa é o seguinte, teoricamente elegemos alguém para nos representarmos, fazer as leis que teoricamente todos vão respeitar. Espero que esse vídeo, o YouTube, não venha desonetar. restringir a moda de citação que não visa tomar partido, mas visa instingar as pessoas a estudarem o valor da democracia e dizer o seguinte, que hoje podemos saber que o sistema é assim, é graças à democracia. Em uma ditadura o sistema seria o mesmo e ninguém poderia saber o que era corrupto. Porque aqueles que denunciavam eram perseguidos pelo governo opressor ou pelo governo ditatorial. Nesse sentido, galera, falando didaticamente, a única vantagem é a que faz da democracia um elemento basilar de uma sociedade justa e fraterna. É o direito das pessoas fiscalizarem e isso deveria acontecer. Fiscalização plena, não só em um partido ou em outro, em todos. É algo que está faltando do Brasil. E no mais, galera, espero que esse vídeo não seja restrito pelo YouTube, porque aí não tem nada de controverso, mas é um termo didático para explicar a evolução da democracia durante os séculos. E no mais, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. e tenha uma boa noite.